Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu vou começar a vlogar pra vocês os preparativos pra festa de aniversário da Maísa, da tia Maísa. A gente vai gravar tudo pra vocês, gente. Eu espero muito que vocês gostem e bora lá acompanhar, porque tá a correria aqui, viu? Vou mostrar tudo pra vocês. Manda beijinho. Manda beijo. Sim. Olha, gente, nós vamos montar lá fora com essa mesa aqui que a gente tem no escritório, tá vendo? Que ela é pequenininha assim, é mais compacta pra levar. Essa daqui ela é muito pesada, gente. Ela tem esse ferro aqui, ela é muito pesada mesmo, pra levar via custar, viu? Pra passar nessa porta aqui também, misericórdia. Então a gente vai fazendo essa daqui mesmo. Então é isso, casa organizadinha. É, como eu falei pra vocês, comprei mais balão, né? A gente tá indo lá no mercado. Tô com essa roupinha aqui, simplesinha, ó. Porque a gente tá indo lá no mercado e depois do almoço que eu vou me arrumar, né? Depois que tiver tudo pronto eu vou me arrumar. Mas é isso, gente. Estamos indo lá e eu vou mostrando tudo pra vocês. E a gente desistiu de comprar os refri aqui porque tá quente. A gente esqueceu desse detalhe, né? E como a gente vai comprar pouco refri, a gente vai comprar em conveniência normal, né, amor? Porque não vai fazer tanta diferença. A gente tá levando um royal. A gente vai comprar esse aqui pras criançadas beberem. E eu tô levando três águas com gás pra mãe ter, pra ela achar que é refri e não é refri, né? Pra enganar a bonequinha. Porque ela vê a gente tomando refri e ela quer. Aí eu vou levar água com gás pra ela. Né, tetezinha? Deixa eu gravar. Deixa eu gravar você, tetezinha. Corre, tetê. Corre, tetê. Corre, tetê. Corre, tetê. Corre, tetezinha. Corre, tetê, tetê. Amor, vamos lá na sessão de balanços trem pra ver se tá faltando alguma coisa? Aí nós compra já. Se tiver faltando. Vamos, vamos, vamos. Tem. Ó, vai cair, tem. Já almoçamos no restaurante. E daí a gente foi no mercado, né, comprar as coisinhas que estavam faltando. Resolvi fazer cachorro quente do nada. Aí eu peguei aqui os pães, né? Ó, eu peguei desses daqui, peguei desse daqui que é diferente. Esse aqui é maior, ó. Tá vendo? Esse aqui é maiorzão. E daí, era o único que tinha esses dois, né? Daí eu peguei. E peguei esse daqui também. Aí eu peguei salsicha, né? Dessa daqui. Peguei três negocinhos desse. Dá pra fazer bastante molho, gente. Porque eu prefiro que sobre do que falte, né? É muito chato quando falta. E daí a Maitê pegou esse aqui, que ela gosta, docinho. Peguei quatro molhos de tomate da Rens. Desse daqui, né? De normal, com pedaço, tal, tradicional. Peguei água com gás. Peguei três pra ZTzinha. Porque ela não pode ver a gente bebendo refri. Ela já experimentou, né? E daí eu não gosto de ficar dando pra ela. E eu comprei água com gás pra dar no lugar de refri. E daí só finge que é, né? Aí a água aqui que a gente tomou. E foram isso daqui. E também teve um Royal Salou. Que tá aqui, ó. Que a gente pegou. É um whisky, né? É um whisky, gente. Eu acho que é, né? Ele é muito top, gente. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Esse whisky que ele foi feito pra Rainha Elizabeth. Pra todas as vezes que ela tiver algo muito importante, assim, sabe? Alguma conquista e tal. Aí você toma um pouquinho, uma dozinha pra comemorar. E daí a gente comprou. Eu tinha muita vontade de experimentar, gente. Ele custa em torno de... Deixa eu ver aqui. R$784,00. Desse whisky aqui. Só que ele não é pra tomar assim, não, gente. É pra tomar só uma dosezinha mesmo, entendeu? Bem... E é muito lindo, gente. A caixinha. O whisky. Eu vou experimentar depois e conto pra vocês. O gosto dele, mais ou menos. E daí a gente pegou uma caixa térmica também. Ficou o valor dela de R$457,00. Por isso que ficou caro nessas compras. Ficou R$1.300,00. É, gente. Ficou bem carinho, viu? E eu gosto de mostrar, gente, os valores. Me desculpa se eu sou amostrada. Esse é o meu defeito. Mas, enfim, gente. É isso. Agora eu vou... Eu acho que já vou começar a fazer... Encher os balões, né? Fazer as coisas. Eu vou pegar ali... Na verdade, já peguei. Fiz a mãe ter dormido, gente. Porque ela tava caindo de sono. Sabe quando a criança começa a ficar chata, assim? Que você fala... Meu Deus, é sono. Aí eu fui e fiz ela dormir. Porque ela tava muito chata, muito estressada. Aí peguei esse aqui no mercado também, ó. Esses palitinhos pra colocar na mesa. Peguei mais balão. Mais balão. Porque, como eu falei, a gente vai jogar na piscina, né? Então eu peguei desse tom de rosa aqui. E desse tom aqui, ó. Um rosa mais escurinho. Aí eu vou começar a montar as coisinhas, né? Colocar os pirulitos aqui. Ó. Esses pirulitos aqui. Só não sei como é que eu vou fazer ainda, né? Porque eu não arrumei o isopor. Aí tem mais balão aqui. Eu acho que vai dar esses balões, gente. Aí tem o copo, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aí eu vou colocar os... Os... Negocinho aqui dentro das... Das garrafinhas. Tem algumas coisinhas pra fazer, gente. Então eu já vou fazer tudo isso agora. É tudo errado, galera. Nossos planos. Quanto tempo desse trem solto? Deixa aí. Os planos eram os melhores. Os melhores. A intenção era boa. A ação era ruim. Eu acho que é porque a piscina também tá muito cheia. Por que que você acha que é? Porque a piscina tá muito cheia. Se ela tivesse menos cheia... Ah, eu tô estressada. Deixa isso aqui, ó. Ei, moleque. Deixa pra mim. Deixa isso aí. Cara do céu! Oh, yeah. I guess I dream she fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. You keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Down now, there was no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Down now, there was no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars. But we smashed up all the parts. Oh, nah, nah, nah. Always knew that you were stubborn. But didn't know it'd be so hard. To figure out who you really are. Look, gente, como é que ficou a decoração. Ficou bem simplesinho mesmo, como eu falei pra vocês, que ia ser, não ia ser nada demais, né? E a gente montou tudo aqui. Inventei aqui, gente, ó. Pra colocar os pirulitos, bem improvisado mesmo. As garrafinhas. Aí eu colei aquele painelzinho. Como a gente colocou a TV passando o desenho, eu colei o painelzinho aqui, ó, na mesa. Aí os copinhos. Aí o bolo a gente foi lá buscar. E daí quando a gente colocar o bolo aqui, eu mostro pra vocês. Maite acordou. Vou dar um banho nela. Ela vai querer arrancar tudo. Vou dar um banho nela. E não funcionou, gente, a ideia de colocar balão ali, ó, na piscina. Porque voou tudo e começou a estourar aqui. Então a gente jogou lá dentro, pula, pula, ó. E pronto, gente. Tá bem legal, né? Tá legal, amor? Eu gostei da decoraçãozinha. Ó, os salgados. Que foi, mãe? Pra querer arrancar o negócio. Ó, gente, os salgados que a mãe da Milena fez. A Milena tava lá ajudando ela também. Ó. Aí eu vou tampar direitinho, né, pra não acontecer nada, não entrar bichinho. Vou terminar de arrumar aqui essas coisinhas. E vou tomar banho e dar banho na Maite. Olha lá quem tá fazendo molho de cachorro-quente, gente. Vê se eu confio. Vê se eu confio. Será que vai dar bom? Primeiro, bota a região. Ótima do gato. A Isabela, dá oi. Oi. Ai, que oi, mas... O que vocês estão perguntando? Fazendo molho do cachorro-quente. Não garanto que vai ficar bom, né? O corpo é tentativo. É a intenção. É sobre isso. É isso, gente. Agora eu vou arrumar a tetezinha, colocar roupinha bonitinha, né? Vamos lá colocar roupa nova? Vamos? Colocar roupa nova? Não quer, não? Olha o que a tia Isabela deu. Tá aqui jogado, ó. Slime! Eca, que nojo! Slime! O que daí? Aí, ó. Abre a mão. Pega com a mão. Dá aí a chupeta. Eita, dá a chupeta. Vai grudar na chupeta. Ô, esse aqui é nojito. Ô, Maite, pega. Vou dar um banho nela, gente, porque ela tava dormindo. Ó o cabelo. Boca toda suja. Chegou do almoço, já capotou. Ó o brinquedo aqui, ó. Hum, que legal, mãezinha. Olha que nojento. Vamos jogar no pai? Vamos? Ó, pai. Ela disse que é pra você. O que é isso? Olha o lookinho dela, gente. Toda mocinha, princesa. Olha o cabelo. Olha o cabelo que a mãe arrumou hoje. Bem encaixadinho. Oi, pai. Dá oi. Oi, pai. Olha lá, aniversariante. Olha lá, aniversariante. Onde que tá já? Jesus! O cabelo da Maísa vai ficar desse tamanho. Ó, gente, já servi aqui. Eu vou fazer um cachorro quente pra mim. Gostosinho. Ó, eu cortei errado. Não é assim que corta, né? Não, não é. Ah, agora já foi. Ó, o molho. Bem simples, gente. Não tem nada demais, não. Né, Milena? Né. A Milena que fez salgado. Eu não, minha mãe. Você. Só ajudou. Ela só ajudou porque ela é preguiçosa, gente. A preguiçosa é você. Olha o cabelo. Nossa, eu tô gostando todo o cabelinho da Maitê. Olha isso. Tudo cachadinho. O que foi? O que foi? Olha quem tá se divertindo. Terezinha. Terezinha de Jesus. Brava, estressada. Olha. Dando doce. Ó, quem chegou. Dá oi, Tati. Dá oi, Thaís. Dá oi, Thaíses. Thaíses. Gente. Não, eu vou deixar essa pra você, Tatiane. Vou deixar essa pra você. Ô, Thaís. Thaís, cadê a Thaís? Levanta a mão. Só Thaís. Levanta a mão que a gente chama Thaís. Gente. Essa mulher. Ela é doida. Gente. Aquela ali é Thaís. Essa daqui é Thaís. Essa daqui é Thaís. E essa daqui é Thaís. E tem mais Thaís na família. Vocês não tão entendendo, gente. É coisa de filme. Sabe o que você fala? Não é possível. Não é possível. Como é que é o nome dessa daqui? Dessa daqui. É a Daniele. Thaís Daniele. Thaís Daniele. Thaís Adriele. Thaís Adriele. Thaís Emanuele. Emanuele. E Gabriele. Gente. Mas eu sei qual que foi o truque. É pra você não esquecer, né? Sim. Ai, gente. Não é possível. Eu achava que essas coisas aconteciam lá no programa do Gugu. E a Terezinha tá ali. Cadê ela? No mês. Maitê. Olha. Gente. A barriga chega a estar dura, ó. De doce. Misericórdia, gente. A mãe, antes de ter o filho. Ai, eu não vou dar doce. Olha lá, ó. Dois anos depois. Olha lá a boca, ó. Chega a estar, não consegue nem colir. De tanto doce. E tá tudo bem. É sobre isso. É. Meu Deus. Meu Deus. Ó o aniversariante. Ó o aniversariante. Vem aqui. Maísa. Vem aqui. Olha o seu estado. Meu pai da glória. Jesus. Jesus. Gente, cuidado. Não quebrar o braço. Pelo amor de Deus. Meu pai da glória. Jesus. Brincando de derrubar pessoas. É sobre isso, né? Tá tudo bem. Ó. Ó o pequeno. Ó o pequeno. Cuidado. Não machucar ele. Meu Deus do céu. É isso. É isso. Vamos fazer. Muito bem. Aí. Vai. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva. Viva, Maísa. Viva. Não, faz pedido. Tem que fazer um pedido. Faz um pedido. Vai. Agora só. Tem a verra que desapareça. Não, meu papai quer ficar rico. Fala. Meu papai quer ficar rico. Meu papai quer ficar rico. Fala. Sobre isso. Não pode falar. Senão não vai realizar. Aí. Pra quem que vai o primeiro pedaço? Espera aí. Tem que ter melhor que falar. Maísa. Pra quem que vai o primeiro pedaço? Você quer bolo? Quer bolo? Fala pra sua irmã maravilhosa. Aê. Aê. Eita, o papai querido. Como é que você vai ver? Cuidado. Nossa, chega a estar colando a menina. De tanta brincar. Mas ele falou que já quer comer um pedaço dela. Ela é o tio que está comendo. Ela é o tio que está comendo assim, ó. Aê. Cuidado com a faca. Aí. Pronto. Agora a gente só falta o prato. A gente pega o prato. Vai ter uma que quer na mão, tia. Joga na mão. Tia, fala. Joga na mão, tia. Joga na mão. Bianca comprou. Deixa que a maitinha pega com a mão ali. Você quer pegar seu pedaço? Pega seu pedaço, tio. Pega seu pedaço. Deixa ela colocar só o dedinho. Aqui, ó. Pela lamber. Tem que comer na mão, hein? Vai. Pega, pega. 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 Gostou, lamber? Que gostoso. Pega ou não, um pedaço. Aqui, meu beijinho. Quer mais, não? Não gostou, não. Gostou, não? Pega mais, então. Olha lá, vai ter. Vai comer seu, lamber. A gente só gosta igual àquela menina do meio da maitê. Não, 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 não. Os cabelos. Isso, passa na roupa. Bem gostosinha na roupa. Não, tem que passar na roupa. Que delícia, tio. Que delícia. Vamos pedaço, tio. Vamos pedaço. Acabando com o bolo. Olha. Meu pai, dá doido. A cara da maitê. Ah, meu bolo. Tá beijando o meu bolo. Parabéns. Parabéns. Canto, canto, parabéns. Canto, maitê. Parabéns, patinha maitê. Você. É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, mãe. Ó, ela abrindo os presentes. É o chiquinho que eu tinha abrindo o presente. Porque seu pai não sabe guardar a segreda. Ele já foi contando pra você que era festa. Falei, é festa surpresa pra Maísa. O pai foi... Coloca na frente pra ver se vai servir. Essa é a frente? É. Deixa eu ver. Não, essa é a frente. Sim. Vai, coloca aí na frente. Não, é a sainha. Isso daí é saia. Ah, tá. Não, virado. Aí. Será que vai servir? Acho que sim. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. E o outro? É o vestido. Ela já desfilou da cidade que é essa blusa nas costas. Olha o outro. Abre. Tem mais um aqui. É a blusa? É a blusa? Aham. É a blusa. Tem que tomar cuidado pra morrer o feijão. Aham. Bonito? Será que cabe? Tô achando muito pequeno. Não. É seis anos. Olha o outro, é um vestido. Toma. Esse. Aí. E essa bolsinha? Quem deu? A Mari deu pra ela. Ela durou. Ah, que lindo. Com o M de Maísa. Que lindo. Olha o outro presente que a Tati deu pra ela. Um bebezinho. A Isa deu uma garrafinha muito bonitinha e uma Barbie. Olha que Barbie linda. E também um ovo. Um ovo. Da Páscoa. Da Páscoa. Da Páscoa. Não. É outro aqui da... Esse é da Maitê. Ah, tá. Vai. Abre pra mim ver. Você vai gostar. Quer ver? É pra tirar esse negócio aqui? Deixa eu ver. É? Pode tirar. É pro mamãe. Asgoto. Eu vou vir. Tirar. Deixa eu segurar a embalagem. Tá. É de oito anos. É. Esse daí é grande. Coloca na frente pra ver. Meu Deus. É o que é isso? Ó, vai ficar certinho. Eu sabia que eu tinha que pegar um número maior. É. Por causa que ela tá grande, né? Gostou dos presentes? Gostei. Na verdade, eu amei. Gostou dos presentes? Gostou. Bastante mesmo. Dia seguinte por aqui, gente. E antes que vocês comentem aí no vídeo, né? Uma coisa que vocês estavam comentando no outro vídeo de preparativos. Calma, gente. Eu vou começar por partes. Pera aí. Ontem foi maravilhoso, gente. A festinha da Maite. Foi tudo bem legal. Ela amou os presentes. A gente gostou bastante, sabe? Foi muito divertido. E eu espero, né? E eu acho que a Maite também gostou muito, né? Da festinha dela. Ela se divertiu muito. Ela se divertiu muito, brincou muito. E antes que vocês comentem aí no vídeo, a gente pediu, o meu pai, né? Pediu pra trazer a Isabela e o Felipe. Eu não sei exatamente se foi a Isabela e o Felipe ou se foi só o Felipe por ele ser maiorzinho, né? Mas eles não deixaram, gente. Por isso que eles não estavam aqui. Mas é só por isso mesmo, porque vocês estavam comentando lá no outro vídeo de preparativos, falando que queriam ver as crianças aqui, né? E tudo mais. E a gente tentou, mas vamos deixar. Tá bom? Mas tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não tem problema algum, sabe? Eu só vim aqui falar porque eu sei que vocês vão ficar comentando. E eu não gosto de quando eu sei que... Eu tô na minha razão, sabe? Eu tô certa. E vocês ficam comentando coisas que não existem. Então, eu decidi vim falar porque eu sabia que ia ter comentários do tipo, nossa, nem chamou. Mas eu chamei sim, tá? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se não forem inscritos no canal, já se inscreve. Deixem o like aí no vídeo que me ajuda muito. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo.